Nos próximos quatro anos, o desafio do Estado do Rio é estar no mapa do agro-brasileiro. Em entrevista para o Agenda de Futuro 2023 de hoje, a chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Edna Maria Moraes Oliveira, fala sobre o papel da instituição na melhoria da qualidade de vida e renda dos produtores fluminenses. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para essa conversa sobre o Fórum de Desenvolvimento. Edna, conta para a gente qual a atuação e o foco de trabalho da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Então, nossa unidade, juntamente com as outras unidades do Rio de Janeiro, a gente tem um papel relacionado com a agricultura, que no futuro vai ultrapassar muito substancialmente aquele tradicional que vem sendo observado. E vai exigir realmente um esforço das unidades, das instituições de pesquisa, um esforço conjunto, tanto do setor público e privado, por conta da situação atual que a gente tem vivido. Porque, Geisa, a agricultura, além de ser causa, ela também vai exercer um papel preponderante e que está cada vez mais crescendo na solução de numerosos problemas também ambientais, tais como a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o enriquecimento da biodiversidade e os sequestros de carbono da atmosfera. Além de tudo isso, a gente tem uma multifuncionalidade. A agricultura desempenhará um papel cada vez mais estratégico na economia brasileira em função das suas possibilidades de aplicação no fornecimento de serviços ambientais e ecossistêmicos, na produção de biomassa e de biomateriais, além da criação de biofábricas para a produção de insumos biológicos e que também vão estar muito relacionados com a nutrição da população. E aí a gente faz um nexo com alimentos, nutrição e saúde e também na incorporação e alinhamento com aspectos de cultura, tradição, gastronomia, turismos, turismos gastronômicos em diferentes regiões do Brasil. Além de tudo isso, o nosso forte no tocante à pesquisa, esse ambiente de negócio que a gente tem que estar muito focado, essas parcerias públicas e privadas, impõe uma preocupação constante no sentido de assegurar o atendimento às exigências cada vez maiores quanto à qualidade do que é ofertado para o consumidor. Então a gente considera fortemente essa responsabilidade social e os aspectos ambientais estão muito atrelados a isso, que estão relacionados com a sustentabilidade dos sistemas de produção. Além de tudo isso, é também preciso considerar a necessidade de estar antenado aos atributos relacionados com a agregação de valor, nos aspectos tanto nutricionais quanto associados à saúde, uma vez que esses atributos sensoriais e relacionados à saúde, eles têm se tornado fatores diretamente relacionados à decisão de adquirir ou não esses produtos para o consumo. E aí a gente faz uma correlação com o atual empoderamento do consumidor, né? Isso é muito forte e está sempre muito presente nas nossas estratégias, nas nossas programações de pesquisa, né? Porque o consumidor tem assumido esse papel, né? De preponderante, né? Na incorporação de inovações nas cadeias alimentares. Então ele tem esse papel, ele é demandante das inovações. E a sua importância deve crescer ainda mais, né? E um aspecto que a gente deve tomar em consideração é da qualidade, né? Que representa um valor, né? Eles têm esse conhecimento do valor que é agregado a esses produtos e eles já têm essa percepção desse valor agregado, né? Então, tanto dos produtos quanto dos serviços, o consumidor está cada vez mais consciente dessa valoração, né? Dessa agregação de valor aos produtos e aos serviços que são direcionados ao consumidor. Então, nesse contexto geral, o que a gente tem visto é que o consumidor é o nosso demandante. Então, a gente tem que estar focado, nosso foco maior é no consumidor. No estado do Rio de Janeiro, nós temos três sedes da Embrapa. A Embrapa é a agrobiologia, a agroindústria de alimentos e a solos. E essa unição, né? Essa possibilidade de ter três unidades aqui no estado gera um potencial muito grande. Especificamente, como a agroindústria de alimentos, o qual você é responsável, se relaciona com essas outras duas sedes e como ela também pode trabalhar mais proximamente da agroindústria aqui do estado do Rio de Janeiro, né? A gente vem trabalhando muito em conjunto, né? A gente percebe que é esse mito de que o estado do Rio de Janeiro, ele não está no mapa do agro do Brasil, né? No agro brasileiro. Isso é um mito, porque nós temos várias ações e a gente, exatamente para fortalecer e desmistificar essa situação, essa condição do estado do Rio, é que as unidades do Rio de Janeiro estão, desde as gestões passadas, que eram três chefes gerais, né? As meninas do Rio, desde a gestão passada e hoje, nós também continuamos com três chefes mulheres, a gente tem se unido para ter cada vez mais ações em conjunto. Não só as Embrapas, mas também com um esforço conjunto no estado do Rio de Janeiro com diferentes instituições, por exemplo, o próprio Ministério da Agricultura, né? Que tem a sua delegacia aqui no Rio de Janeiro, a PESAGRO, a EMATER do Rio, o próprio SEBRAE, as universidades, os institutos federais, né? Do Rio de Janeiro e todas as cadeias produtivas que a gente tem no nosso estado, né? E também a gente tem feito, a gente tem algumas ações, assim, que já estão em andamento e outras que têm potencial enorme de estar acontecendo. Só para exemplificar, a gente tem agora, a gente recebeu recentemente, né? A aprovação para o depósito de identificação geográfica das cadeias produtivas fluminense. Uma delas, por exemplo, é a centésima indicação geográfica, a IG, né? Que foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o NPI, que é esse órgão vinculado ao Ministério da Economia, e esse IG foi das laranjas da espécie Citrus sinensis, da variedade seleta, estou aqui com esses dados bonitinhos, da variedade seleta, natal folha murcha e natal comum. Essas laranjas, elas são produzidas, né? Nos limites dos municípios de Itaburaí, Tanguar, Rio Bonito e Araruama. E numa área total de cerca de 8.525 quilômetros quadrados, né? E tudo no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma ação conjunta das unidades, mas não só das unidades da Embrapa, mas também de outras instituições que estão ligadas ao agro, à agroindustrialização. E nós temos outras iniciativas, né? Na região dos lagos também, outras iniciativas para identificação geográfica também, das palmeiras de Jussara. Então, a gente tem reforçado essa atuação conjunta para, de fato, trazer, colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele é merecido, né? No mapa do agro do Brasil. Agenda, para os próximos quatro anos, o que não pode estar de fora, né? Do olhar dos parlamentares que vão assumir o mandato a partir do ano que vem. Então, a gente precisa, a gente andou discutindo sobre esse assunto para os próximos anos, né? O que a gente tem que intensificar no nosso estado, por exemplo? A gente deve estar focado na inclusão produtiva com agregação de valor, né? Com soluções tecnológicas, de apoio a políticas públicas, né? Que vão promover o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, econômico e social, né? Muito do social também, dos produtores, o pequeno, o médio. E não deixando de fora o grande produtor, mas a gente, a nossa base realmente é o, nosso foco é o pequeno, o médio produtor, né? Gerando aumento da capacidade produtiva, melhoria de renda, qualidade de vida para o produtor. Então, a gente deve intensificar ações de parceria mesmo em projetos de inovação com esses atores, todos esses players, né? Que a gente até já comentou, essas instituições, Pesagra, Ematé, Universidade, Institutos Federais, a próprio MAPA, né? A Secretaria de Defesa Agropecuária, as nossas secretarias aqui, superintendências aqui do MAPA, no estado do Rio de Janeiro, e as secretarias, né? Dos diferentes municípios, não só, de todas as regiões do nosso estado, região serrana, sul-fluminense, região dos lagos, a gente precisa realmente estar com essas ações, com esses parceiros, projetos de inovação aberta, que aí une a atuação, parcerias público-privada, inovação aberta, tem a possibilidade de você trazer esses produtores, essas associações, esses empresários, essas agroindústrias, pequenas agroindústrias, para a gente desenvolver projetos mesmo, de inovação, para a gente, né, aliado à ciência, tecnologia, e entregar ativos, né, que vão atender ao mercado consumidor. Então, a gente, o nosso foco, né, da Embrapa, tanto as outras instituições que trabalham com pesquisa, é pesquisa orientada por missão, né? A gente tem a missão de atender à sociedade. E nesse ponto, é muito importante que os nossos legisladores, o parlamento, conheçam a Embrapa. De que forma a Embrapa pode atuar, né, nessa parceria, e oferecendo também o conhecimento dos seus pesquisadores, para esse desenvolvimento e essa agregação de valor na produção dos nossos pequenos e médios produtores? Então, a gente, a gente entende que a gente precisa se aproximar cada vez mais, né, do pequeno, do médio produtor. Então, uma das formas que nós já até andamos, já tivemos uma conversa, né, algumas conversas prévias com esses atores, né, que a gente mencionou, é da gente mapear as ações que já estão em andamento, né, e promover essas ações junto aos parceiros, né, promover através de encontros, né, com produtores, com empresários, agroindustriais, para identificação também de... identificação de demandas, né, e priorização de ações para o desenvolvimento do agrofluminense. Nós temos na região serrana, ali na... em Nova Friburgo, um núcleo de pesquisa e transferência e inovação, né, o NPTI. Mas a gente, o que a gente está pensando é de intensificar, expandir, né, esses núcleos, pensando em outros núcleos nas diferentes regiões do Estado, né, que vai ser uma forma de aproximar, de estar mais próximo mesmo, e ser um elo para um melhor diálogo entre a Embrapa, os parceiros e o setor produtivo. E aí, com isso, a gente vai intensificar e também otimizar, né, essas parcerias, promovendo o desenvolvimento do setor do agro, né, junto a esses pequenos e médios produtores, principalmente. E, na sua opinião, qual a importância da Embrapa, a indústria de alimentos, participar e atuar como um dos integrantes do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa? Olha, Geita, particularmente, eu acho fundamental, né, e eu acho que esse tipo de fórum, né, que tem esse espaço, né, para apresentarmos ideias, sugestões, né, direcionamentos, eu acho fundamental, e parabenizo novamente, eu acho que a gente já teve a oportunidade de ter conversas e de encontros, e realmente esse fórum é muito importante, eu acho fundamental, não só para a Embrapa Agroindústria de Alimentos, mas como a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos, e as outras unidades da Embrapa como um todo, porque nós somos, né, uma empresa só com vários, vários temas, né, cada unidade tem a sua temática, mas o que nós temos como missão comum é levar comida para a mesa do brasileiro, comida nutritiva, segura, né, e com abundância, né, auxiliar na questão da redução da fome, redução do desperdício, enfim, levar nutrição, saúde e alimentação para toda a sociedade. E eu acho que, assim, a gente precisa, de novo, né, fortalecer essas ações em conjunto, Embrapa e todos os players que a gente já comentou, para realmente desmistificar essa situação do Rio de Janeiro no mapa agro-brasileiro. O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do país, e a gente realmente precisa unir esforços com todos esses parceiros e colaboradores, né, comunicando melhor as iniciativas e atividades do setor agroindustrial de alimentos do estado do Rio de Janeiro, e, além disso, o fórum possibilita também que as demandas de oportunidades e desafios sejam priorizadas, né, e, dessa forma, serem atendidas com maior celeridade. Acho que esse é um ponto-chave, né, a questão da identificação, da priorização e da celeridade na entrega de soluções, né, de práticas, de soluções para o produtor, e que, no final, vai chegar na mesa do consumidor. Eu queria que a senhora explicasse como é que funciona essa questão do direcionamento das pesquisas e dessa inovação que pode ser feita, né? A gente falou muito aqui de parcerias público-privadas, mas, assim, por exemplo, os deputados federais, a bancada federal do estado do Rio de Janeiro tem o papel também de direcionar recursos que podem ser utilizados e aplicados nesse desenvolvimento, né, das culturas locais, de uma melhoria na qualidade, principalmente na produtividade, né, dessas pequenas propriedades. Como é que funciona essa dinâmica e como é, justamente, quais são as possibilidades, né, que existem de direcionamento de recursos para que a Embrapa possa ter a sua atuação no nosso território? Existe essa questão de projetos de inovação aberta, com a parceria público-privada, né, de pequenas empresas, médias também, e cooperativas relativas a produtores de base familiar. Então, existe todo um programa, né, de incentivo a essa questão da inovação aberta com parceiros do setor privado. Com relação aos parlamentares que têm essa possibilidade, né, de estar fomentando pesquisas direcionadas ao desenvolvimento do agrofluminense, nós temos a possibilidade, através de emendas parlamentares, incorporar um plano de trabalho, né, orientado, todo justificado, todo acertado, conversado com a equipe de técnicos, de pesquisadores, junto ao assessor, né, ao parlamentar, e a gente tem uma negociação desse plano de trabalho, e a gente coloca em ação através de TEDs, que são administradas, né, o recurso é administrado por fundações. Enfim, existe todo um procedimento, né, uma documentação necessária, e isso tudo a gente tem todo um, umas normas, né, um passo a passo de tudo como funciona. Então, tranquilo, se tiver interesse, de fato, né, se as parcerias sendo formalizadas, o plano de trabalho sendo adequado, sendo aprovado, a gente tem as formas de regularizar, né, de formalizar essas parcerias, e esse compromisso, tanto com o parceiro privado, quanto com os parlamentares, né, através das emendas, e a gente tem toda a documentação para colocar essa parceria registrada com o contrato, tudo certinho. Nós temos o setor, né, a nossa área de negócios, que cuida de toda essa parte desses planos de trabalho para executar as pesquisas que vão fomentar aí o nosso agro. A senhora citou a questão, por exemplo, das laranjas de Itanguá, né, que são a nossa centésima IG do país, e tem esse impacto aqui no nosso território, território fluminense. As feitas das pequenas, das pequenas propriedades, uma produção mais de base familiar, o Estado do Rio de Janeiro tem esse capital, essa possibilidade, né, de investir em uma produção mais especial, com um valor agregado maior, e principalmente para um público que tem recurso, né, que é o mercado consumidor, maior mercado consumidor do país. como é que a gente pode, na verdade, atuar mais proximamente, justamente para fomentar o desejo nesse produtor, né, de estar mais próximo das possibilidades de investimento e de aumento da produção e de melhoria também da capacidade produtiva dele? Então, eu... A gente, como eu falei, das laranjas da região de Itanguá, a gente já está com algumas outras iniciativas, né, que a gente pode destacar aqui, como, por exemplo, o extrativismo do açaí da palmeira de Jussara, do palmito de pupunha, do café de qualidade e a cadeia produtiva do leite derivados das regiões do sul-fluminense, norte, noroeste do Estado também, a cadeia produtiva de hortaliças e as cadeias produtivas emergentes, como a do lúpulo e da uva, né, da vitivinicultura, da região serrana. Então, são vários setores, né, que a gente já vem atuando. Então, novamente, eu acho que a gente pode organizar, né, as unidades junto com o Fórum de Desenvolvimento, aí já fica aí o convite para a gente organizar um encontro, um workshop, um seminário, para a gente colocar essas possibilidades em diferentes momentos. por exemplo, vamos falar com os produtores da região sul-fluminense, da região norte-fluminense, da região dos lacos, da região serrana. Em diferentes regiões do Estado, a gente promover esses encontros e aí as possibilidades de atuação, né, de agregação de valor ao negócio desses pequenos e médios produtores. Regina, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compondo essa agenda do futuro e essa agenda para ser desdobrada nos próximos quatro anos. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, de novo, fica aí o convite para a gente conversar, né, continuar essa conversa, para a gente conseguir organizar esses encontros e promover, de fato, o agrofluminense. e aí A CIDADE NO BRASIL